Poenix canal notícias e variedades. Olá amigos. Segundo fontes da internet grupos de WhatsApp. Acontecendo em Governador Valadares 01 de outubro de 2020. Fato. Uma mulher perguntou pelo marido da outra e levou. Uma pedrada na cabeça em Governador Valadares. O caso foi registrado pela polícia militar, nessa quinta-feira, 01-10 de 2020, na Rua Marechal Floriano, no centro de Governador Valadares. A vítima de 40 anos, contou para a PM que passou pela amiga e perguntou como estava o marido dela. A mulher ainda falou que a autora da agressão, não gostou e jogou uma pedra nela. A pedra acertou a cabeça da vítima e causou um pequeno ferimento. Em conversa com a PM, outra mulher de 37 anos, falou que não gostou da forma com que a vítima perguntou sobre o marido dela. Ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência, e assumiu o compromisso de comparecer perante ao Juizado Especial Criminal, para esclarecer os fatos. Com informações do Grupo Comando Geral e Notícias GV. Colaboração de Poemix Canal Notícias Varidades. Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias de GV e região. E ajude o canal a crescer. Clique no joinha.